30 de 12 de 2021, hoje vou estar aqui fazendo uma troca do coxinho da caixa dessa máquina que é besta, aqui é o local onde fica o motor da máquina aqui estou pegando o antilube para poder aplicar no local e a chave 13 beleza porque eu estou fazendo isso porque eu estava viajando cheguei de viagem com esse carro e passei em um determinado local e ela começou a vibrar muito quando desligava fazia um barulho estranho, eu estranhei chegando aqui eu olhei aqui e vi que aqui está bem próximo do onde tem esse flexível da descarga mas aqui porque estou filmando e mostrando ao mesmo tempo aqui onde está meu dedo, deixa eu ver aqui olha lá, olha lá nesse parafuso aqui vou folgar esse aqui e aqui por trás não sei se consigo mostrar mas minha mão está aqui por trás, olha aqui tem um outro parafuso, outra porra aqui onde está esse dedo que precisa ser removido também, removendo isso aí é fácil e tem que remover também esses dois parafusos tanto na vertical, tanto inferior quanto superior né do outro lado aqui também tem mais dois parafusos iguais tem esses dois parafusos iguais né tem esses outros dois parafusos aqui ó e fica bem um pouco mais ó aqui está meus dedos que vocês conseguem visualizar direitinho mas não tem dor de cabeça nenhum esse outro lado aqui ó vocês podem ver que ali já está o coxinho novo já fiz a remoção daquele ali coloquei também demora um pouquinho mas é gratificante né fazer esse serviço e aqui nessa posição aqui da caixa do câmbio aqui nesse suporte aqui a gente está com meu dedo entre o parafuso né quando você erra o óleo e esse suporte aqui vou apoiar o macaco jacaré vou levantar o câmbio um pouco para poder estar dando sustentação para poder não arriar de vez aqui onde eu coloquei esse calço essa proteção de borracha aqui para poder não arriar diretamente no suporte nesse suporte aqui né como falei cheguei de viagem e ela já chegou a riada aqui em cima vibrou bastante beleza vou dar uma pausa aqui vou colocar o macaco aqui e retornarei fazendo vídeo aí beleza vocês podem ver aqui que aquele ó conforme vai levantando ali atrás aqui ele vai afastando aqui ó o câmbio vai se se erguendo aqui ó ela ergueu eu creio que é o suficiente aqui vou remover esse calço aqui que eu deixei só para não vocês podem ver conforme eu informei o câmbio chegou encostado mesmo é um perigo é perigo porque esse ferro aqui aqui é um alumínio alumínio duro né e aqui é ferro então ficar roçando aí em cima é perigoso o cardan também e outras e outros componentes também né da engrenagem do diferencial poderia ser que danificasse né mas eu creio que vai ajudar muitos colegas aí que tem procura algumas informações no youtube né eu creio que vai ajudar muitos colegas que tem aqui a besta gs 98 e aí vamos que vamos bom vou dar uma pausa aqui novamente tá olha aqui a chave essa chave aqui eu vou remover esse parafuso depois esse outro aqui e esse aqui também os os quais ficam aqui dentro tá esse daqui vou remover como eu estou sozinho filmando vou fazer a remoção vou dar uma pausa aqui novamente e depois retornarei quando fora no lugar mas não tem segredo vocês viram aqui que eu apoio o macaco né ergui a caixa ela está suspensa agora é só fazer a remoção e encaixar outra peça né o coxinho o coxinho novo está e eu coloquei aqui e aqui está a chave eu coloquei aqui cadê 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 aqui está a chave eu coloquei lá pronto é fácil fazer essa remoção ok e eles outros parafusos também que são não é complicado pra eu preciso de um apoio melhor para poder ai é que eu preciso de um apoio melhor vou dar uma pausa aqui novamente para folgar ele agora olha a peça aqui agora se está tirando ufa ainda falta folgar um pouco esse parafuso para tirar o outro lado do É complicado filmar e fazer remoção da peça ao mesmo tempo. Travar aqui. Agora está girando tudo, vou ter que posicionar aqui para ver se dá para... Silêncio! Silêncio aí por favor! Eu estou gravando aqui, senão não dá para ouvir. Silêncio! 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 Então, vamos lá. Pronto. Consegui. Aqui está a peça velha. Peça onde ela quebrou aqui. A outra parte que está aqui, que é essa aqui. Essa parte aqui. E aqui está a nova peça. Que eu vou fazer a substituição. Ok? Vou dar uma pausa aqui novamente. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí . 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 travinha mas não encaixa um lado encaixou outro não vocês podem ver aqui ó pode ver aqui que tem trava mas o outro lado aqui ó não foi no caso é essas tem duas travinha que tem essa e uma outra aqui ó essa outra aqui o que acontece o lado a posição onde fica onde ele encaixa pode ver que eu que tenho que encaixa certinho ele encaixou ele está encaixado esse outro lado aqui onde não encaixou eu pego um disco com a esmerigadeira ali e vou removê-la no caso é esse esse aqui esse aqui ó tá eu pego a esmerigadeira e vou desbastar aqui vou tirar ele porque não há necessidade então o que acontece ela vai encaixar perfeitamente ali e vai funcionar novamente beleza procurando a esmerigadeira e vai funcionar novamente procurando a esmerigadeira e vai funcionar novamente constante Vamos lá. Agora eu posso apertar de volta? Viu? Dá licença aqui, pedi auxiliar aqui meu, pedi meu ajudante Mirim aqui pra poder me andar auxiliar aqui, meu filhinho Thalisson, e aqui está, viu, a peça aqui desbastadinha, bonitinha né, agora vamos encaixar aqui novamente, deixa eu me ver aqui a posição, deixa eu me posicionar aqui, pronto aí, agora ficou, ó, vocês estão vendo aí né, a gente está aqui, agora vamos lá encaixar, vamos encaixar aqui, ó, pode observar que esse lado aqui ele não encaixou o suficiente, então o que acontece é do outro lado, ó, ó, tá, mas espera aí, é aqui assim, essa posição aqui ó, é assim, olha, tá, aqui, olha, ó, o pininho ali, travou, agora eu vou colocar a arruela e a mesma porca que estava no outro, porque o novo ele não vem com essa, nem a porca e nem a arruela, aqui nós vamos fazer o ajuste, o aperto, ó, tá, beleza, e a posição de encaixe lá não tem erro, pra encaixar lá no, na, no suporte da, da caixa, e essa parte aqui vai lá no suporte, naquele braço, ali onde eu fiz a remoção daquele outro, tá, não tem erro não, tá, pessoal, é, é simples, e a gente, aqui, bom, aqui na minha região mesmo, o, passei na mecânica, o camarada me cobrou 200 reais pra trocar os dois, tá, 200 reais pra trocar os dois coxinhos, paguei 75 reais em cada um, cada um coxinho desse aqui, e tô economizando 200 reais, porque eu mesmo tô fazendo a troca, substituição, não é complicado, não é, tipo, abrir e fechar o motor, né, que aí já é uma mecânica, coisa séria, mas é um negócio de uma remoção de um coxinho, uma bucha, isso aí mesmo nós podemos fazer, beleza, agora vou mergulhar aqui novamente, aqui debaixo do veículo, pra gente estar finalizando, aqui, esse lado aqui, ele tem um, olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui melhor, cadê, esse aqui, onde está meu dedo, cadê o dedinho aqui, vamos ver, ó, meu dedo tá aqui, aqui tem uma chapa, aqui tem que encaixar essa peça, o suporte que eu tirei tem que encaixar aqui por baixo, porque o parafuso entra aqui, e os outros dois estão aqui, beleza, então, é isso aí, não é complicado, e quem gostar aí, deixa seu like aí, segue nós aí, tá bom, porque agora, ao invés de ser na loira de luxo aqui, agora vai ser, é uma, é uma Kia GS 2.7, ano 98, top demais, um carro muito bom, tá, recomendo pra quem tiver interesse em aqui, adquiriu uma, muito bom, motosão aí, filé, tá, e chutinho, e é isso aí, um abraço a todos aí, se inscreva aí no nosso canal aí, deixa um like aqui, né, pra poder dar continuidade aí na divulgação de mais alguns vídeos aí, referente aqui a besta, abraço.